Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto de Assis deixaram o hotel onde cumpriam prisão domiciliar na capital paraguaia, aplaudidos. Sorridentes, os irmãos cumprimentaram e agradeceram os funcionários do hotel que desejaram um bom retorno para casa. Do lado de fora, o assédio dos fãs, o carro de luxo usado pelo jogador, teve dificuldade para sair do local. Foi necessário um outro carro para colocar toda a bagagem dos irmãos. De lá, os dois foram direto para o aeroporto de Assunção, onde embarcaram num voo particular. O avião levando os irmãos e um advogado decolou em direção ao Brasil, a 1h40 da tarde. Depois de quase três horas de voo, Ronaldinho desembarcou sozinho no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Cumprimentou alguns fãs, mas não quis falar com a imprensa. O ex-jogador seguiu para casa neste condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ronaldinho Gaúcho e o irmão estavam presos desde o dia 6 de março, acusados de entrarem no Paraguai com passaportes falsos. Os dois chegaram a passar um mês numa cadeia da capital paraguaia. 18 pessoas foram presas envolvidas no caso, entre elas fiscais do aeroporto de Assunção e funcionários do departamento de migração. Os dois foram liberados para voltar ao Brasil após o pagamento de uma multa de 200 mil dólares, o equivalente a 1 milhão e 100 mil reais. Apesar de ter feito um acordo com a justiça, a defesa de Ronaldinho Gaúcho e Roberto de Assis, disse que avalia se vai pedir uma reparação judicial ao estado paraguaio. Segundo o advogado da dupla, os dois foram vítimas de injustiças no país. Além do pagamento da multa, o acordo firmado entre a defesa do ex-jogador e a justiça do Paraguai, prevê que o jogador não poderá mudar de endereço nem de número de celular. Já o irmão Assis, condenado por uso de documento adulterado, será obrigado a comparecer à justiça brasileira a cada quatro meses durante dois anos.